Ai, mãe, tu me acordou de um sonho! Tava sonhando que tava entrando nessa porta, sabe, com... Oi, Claudio! Tudo bem, Bri? Tudo bom, querido? Comigo bem, você? Eu tô ótimo, sério. Vamos lá pra dentro, quero privacidade. Privacidade pra quê, mãe? Que segredinho que tu tem pra falar com o Claudio? Se for pra te falar, não era segredo. Passa pra dentro. Brint, passa pra... Tu vai acordar na hora. Acordou? Então vai lá pra dentro. Brint, um... Brint, dois! Cal! É, Léo! Calma, calma aí, graça. Oi, Claudio. Opa, bem? Tudo, então. Eu resolvi, eu achei melhor, eu achei por bem, pagar pra você pelos seus bicos. Digo, pelos dois. Não, na verdade, que os meus mamilos, os dois, me disseram, assim, intuitivamente, que eu tenho que te ajudar. Tá, entendi. Eu preciso de um faz-tudo. Não tem problema nenhum, mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa, eu guardo pesadão, pesadão. Entendi. Então é isso, eu acho que a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas aqui da casa. Será, graça? Eu fico olhando assim, parece que tá tudo em ordem na tua casa, tá tudo bem. E a vista engana muito, sabe? A vista engana muito, sabe, pra... Olha aí. Vai ver essa criança aí. Ai, 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 ai. Me solta, me solta, me solta, me solta, mãe. Ô, mãe, mãe, aqui, pelo amor de Deus, vai estar doendo aqui. Ai, só vou me fazer, mãe. Para, cara, eu vou te quebrar na porrada. Entendeu? Acabou a palhaçada? É, Mickey, mãe. Eu não tenho mais condições de ficar dividindo o quarto com um porco. Pergunta pra Mickey quanto tempo que ele não toma banho. E você, que fica fedendo esse perfume barato aí. Ai, eu não gosto. Olha aqui a palhaçada. Eu dividi o quarto como eu pude. Acontece que você vê aí tudo invertido. Que eu dividi os meninos com os meninos, as meninas com as meninas. Se tu quiser, tá insatisfeito pra ficar com o menino? Vai ficar com a Brite. E aí eu vou em Mickey junto com a Marraia. Tá louca, mãe? Imagina se eu recebo visita e levo lá no quarto e dá de cara com a Brite. O que que vão pensar de mim, gente? Não posso. E eu, mãe? Você sabe que eu sou um empresário, né? Você sabe que eu sou um empreendedor da era digital aqui, ó. Tá vendo? E você sabe, né? São muitas personalidades em uma só personalidade. Ah, qual personalidade? Qual? Oh, menino! Tudo bem, menino? Menino! Este menino aqui é menino ou menino? Menino! É menino ou menino? Mas você não é gay. Não, não. Não sou gay e nem desgay. Sou apenas a guinada de macho. Tudo bom? Tudo bom? Não, também não sou gay. Tem outro? Faz outro. Outro, outro? Faz o canto do sertanejo. Ai, eu adoro amar você. Que legal. Como eu te quero jamais. Quem é? É Marcos e Bellucci. Marcos e Bellucci. Não? Não, não. Eita outro. Outro? Pepe e Neném. Eita, meu. Já vai virar uma salada missa isso aqui, meu. Já tem o Zulu aí, meu. Ô, louco. Daqui a pouco é dessa dos famosos aqui, meu. É que eu vou pegar uma alhaçada. Pega as tuas personalidades, cola tudo dentro do teu... Olha, olha. E cata um espaço pra tu, hein? Tu já tá na idade de ter um espaço, hein? Tá mesmo. Quero avisar que a partir de hoje, Cráudio ocupará mais aqui. Ele vai estar cada vez mais presente ocupando meus espaços. Mais um pra dividir o Cafofo? Sim. Tem alguém precisando fazer reforma, vai ter que ter ele. Bem, eu vou lá te ajudar, então, ver as medidas, tá? Não precisa! Ai! Deixa ele criar intimidade com o espaço, né, Cráudio? Tá, muito obrigado. Você é uma pessoa muito boa pra mim. Eu não sei nem como agradecer. Não, meu quarto é um templo do agradecimento. É? Então eu vou nessa. Tá bom. Tá, até baixo. Obrigado, hein? Você não existe. Eu existo sim. Ué, sonâmbulo? Não. A gente quase ficou. Para! Que respeito. Mami, olha, com todo o respeito, sabe? Tá tudo perfeito. Mas será que o mocinho não vai ficar chateado? Por quê? Afinal, ele é um quase engenheiro, né? Olha, Sárcio Santos de casa não faz milagre. É, eu tô vendo que a senhora tá numa secura. E olha que isso! Eu sou casado, hein? Me respeito, hein? É, espero que a senhora não esqueça disso. Graça, gracinha! Vem cá, meu bombonzinho gotoso. Vem aqui, meu bombonzinho gotoso. O que você... Tá me chamando de gorda? Olha aqui, eu perdi 10 quilos, fique sabendo. Então achou os 10 quilos de novo. Amor, você tá tão magrinha, tão magrinha, que o seu pijama só tem uma listrinha. Ah, é? É uma pena que a tua listrinha não tá mais funcionando, né? Ah, palhaço. Gracinha, vem cá, vamos beber uma cervejinha junto. Vem cá, vem cá. Para! Pai, tá chato pra cacete! Não quero beber, cortei o grúteo. Não tô tomando mais, não quero. Tá me ajudando muito no meu grúten. Você vai deixar de tomar uma cervejinha com uma pessoa que te ama, que é o seu amor? Você quer dinheiro, né, palhaço? Não vou, não vou te dar dinheiro não, tá? Não vou beber. Eu tô gastando tudo agora na obra. Obra? É. Peraí, peraí, graça. Você vai fazer uma obra aqui em casa e não me avisou nada? Avisar pra quê? Quem vai pagar sou eu. E quem é que vai fazer essa obra? O Cráudio. O Cráudio? É, o Cráudio. Ué, mas o Cráudio não ia embora? Então, eu tava precisando de uma segurança financeira, eu tava precisando de uma segurança na minha obra, eu vou usar o Cráudio, acabou. Tá bom? Próximo. Ah, qual é, cara? A coisa tu tá ficando louca, cara. Tu nada me viu maluca, não. Ah, tu tá louca fazer um negócio desse. Tu tá ficando louca. Aê, mãe. Paca, porra. Aê. O que é? Paralha essa de obra, hein? Como é que tá sabendo disso? Geraldo. Ah, é? É. Ah, tá. Palhaça. Tá bom. Já que tu vai fazer obra, tu vai expandir os negócios, eu tava pensando numa parada. Então, eu pensei em fazer um combo, sacou? Eu pego o mototáxi, levo as gatinhas e nisso elas ganham prazer. Pensei em botar uma cama rotatória, espelho no teto, sacou? Os aromas, home teatras, parar pra botar uma música, pô. Que maneiro. Que maneiro que vai fazer o teu quarto de motel agora. É isso? Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tem uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, a vagabunda erra, hein? Respeita, bro. Pelo amor de Deus, hein, Marraia? Tu tá demais, Marraia. E Claudio tá aí dentro fazendo o quê? O Claudio? Nossa, eu quero ir ao Claudio, eu não tava sabendo. Tá aí, Claudio? Opa, tudo bem? Tudo bom. Beleza, o Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui, a medida é 22 centímetros. Falar pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolho impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não, ai, que louca! Eu tô muito malucona! Brity! Ô, Brity! Quem é? Faz gritar com uma maruca! Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... Duprar. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim, eu queria tipo uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo. Claro, trabalhou sem camisa, pronto. Tá nojo! Ah, velha, sabe que tu põe a cara num lugar pior? O tu melhor! Ô, parou! Parou! Pelo amor de Deus, meu prato! Cês sabem que esses pratos é caro pra cacete? Eu comprei um conjunto de seis do Giralax. Aí eu fui contar outro dia na dispensa, só tinha quatro. A gente vai receber a visita, a Ivone vem na casa, aí não pode botar mais um prato, porque fica os quatro azul e aquele branco. Ah, porra! Ah, quebrou! Olha aqui, me dá esse iogurte, tá bom? Não tem mais iogurte pra ninguém, tá bom? O iogurte agora é do Craudio. Ah, mãe, agora tudo é pro Craudio. É? É, ele tá malhando, ele tem que tomar proteína. Eu vou dar o iogurte, depois eu dou a carne, meu chão de dentro. Mani, quando que o quarto novo vai ficar pronto? Ai, obra é um problema, sabe, Maico? Porque obra, você vê, a gente começa com prazo, mas não sabe quando se termina. O Craudio vai ficar um tempo aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Craudio! Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa! Olha ele, todo trabalhado na justiça! Curtiu mesmo? Foi sua mãe que me deu, obrigado, graças! Nada, que isso! Como é que o senhor é essa? Falou que tava aí em economia? Ué, só se foi economia nos panos. Olha o tanto que economizou aí, ó. É mesmo, Deus é justo, mas essa calça, ó, Craudio de Camargo. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Quem é? É o bode. Ai, olha só, gente, ô Craudio. Pode falar. Tu vai fazer a obra assim? Que é de que eu não entendo que obra é essa, que eu não escuto o barulho de uma artéria, hein? Isso é. Porque você é mentida, porque ele é uma pessoa que dá uma martelada que você nem ouve quando tu vê. Caraca, que nojo! E o tanto é com nojo! Tu não, bro? Ah, tem nojo de tudo! Será bem? É uma raia. O cara é macho, meu irmão? Ah, tá. Olha aqui. Vamos passar pra dentro! Vou na rua, vou na rua. Vamos passar pra dentro! Eu tenho reunião com o Craudio Ah, vai falar do levantamento das vidas! Vai lá. Eu vou gravar. Até mais. Piora as que vai entrar o Pilar! Vamos pra dentro! Ai, 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 ai! Eu tô falando pra entrar, seu sol! Eu tô falando pra entrar, hein! Calma aí, pera aí! Não! Calma aí, calma aí. Na hora que a gente tava falando, aí vem um negócio pra infernizar a vida. Oi, graça! Ué, gente! Credo! O que que houve? O que que tu quer? Olha aqui, eu vim te dar um recado, tá? O Moacir precisa falar com você e pelo jeito dele o negócio é sério. Inferno, Moacir! Moacir! Ô, Moacir! Cadê você? Oi, Claudio! Vem? Nossa, sumiu, hein, Claudio? Eu tava precisando falar com você, sabe? Que eu tô com uns problemas lá em casa. É mesmo, é? Problemas, assim, que eu preciso resolver, entendeu? Mas agora você não sai mais daqui, né, Claudio? Mas é porque a graça não deixa em paz. Olha aqui, ó! Calma, o quê? O que que houve? A palhaçada de coçar a cabeça, tá com piolho? É? É? Palhaça! Palhaçada é essa? Ah, não tô acontecendo nada aqui na... Eu vim aqui pra dizer pro Claudio que eu tô com uns problemas lá em casa, entendeu? É só isso. E eu queria que ele me desse uma mãozinha lá nas obras. Quer ver a mãozinha varando na tua cara? Tu quer ver? Ai, não. Não tô entendendo esse nervosismo, entendeu? Sai daqui da minha casa! Sai daqui da minha casa, gente! Sai da minha casa, sua vaca! Pelo amor de Deus! Achei essa lavagem! Achei essa lavagem! Achei essa lavagem! Achei essa lavagem! Pera, porra! Para! Porra! Eu sozinha aqui, ó... Para! Calma, graça. Que isso? Me mijei toda. Calma. Ô, graça, eu também tenho que ir, que eu preciso comprar mais areola... Tu vai ficar... Não, tá... Preciso ir. Com licença, tá, graça? Deixa o iogurte aqui, então. Come o iogurte. Leva com ti o iogurte. Posso levar? Eu tô com a granola aqui. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, Crauso. Dona... desses traiçoeiro... Não vai ser no fundo assim, é só no cima do coração. Nananero, sinto falta do meu corpo de emoção.